Será que Oprah Winfrey disputaria a presidência e conseguiria derrotar Donald Trump? Hollywood, liberais e fãs fervorosos estão agitados com as especulações de que a apresentadora bilionária teria ambições na Casa Branca após o discurso forte que fez no Globo de Ouro. Ela falou sobre a enxurrada de denúncias de assédio sexual que abalou a indústria cinematográfica americana ao se tornar a primeira mulher negra a receber o prêmio Cecil B. Demille pelo conjunto da obra. Agora, muitos pedem para que uma das mulheres mais famosas dos Estados Unidos concorra ao cargo mais alto do país. Oprah nunca demonstrou interesse em se candidatar, mas seu parceiro de longa data, Stedman Graham, sugeriu que ela poderia ser persuadida. A apresentadora, que tem uma história pessoal extraordinária de superação da pobreza e de dificuldades na adolescência, conseguiu construir uma fortuna de 2 bilhões e 600 milhões de dólares. Com a aversão que Hollywood tem a Donald Trump, Oprah já parece encontrar apoio de peso. Mas será que o eleitorado votaria novamente em uma estrela da TV sem experiência política?